A polícia foi cedo para a rua para surpreender os bandidos ainda dormindo. Eles entram na casa em silêncio. A casa fica neste condomínio de alto padrão em Arujá, na Grande São Paulo, e é uma espécie de quartel general e área de lazer da quadrilha. Olha, a porta está aberta, os policiais vão entrando. Três criminosos estão aqui, tem mandado de prisão para eles e busca e apreensão para casa. Os policiais fazem uma varredura. Já caiu agora. Vai. Levanta, c******. Outros quatro integrantes da quadrilha foram presos. Formam o grupo auto-intitulado Os Talibãs e aplicam golpes há pelo menos cinco meses em cidades da Grande São Paulo. Todo o material apreendido está aqui em cima dessa mesa. O perfil dessa quadrilha, de muita ostentação. Aqui uma maquininha de cartão de crédito, também usada nos golpes. Uma enormidade aqui, uma quantidade bastante grande de cartões. E todo o material de telefones celulares, computadores que ainda vão ser verificados. Uma vistoria, uma varredura vai ser feita. Essa caixinha aqui chama atenção, ela é diferente, mas é uma caixinha de um dos relógios que foram apreendidos aqui. Relógios de alto valor. Mas o que chama atenção de verdade é a presença de uma pistola, 765. Essa pistolinha aqui que parece uma pistola de brinquedo, mas está muito longe disso. Doutor Fernando Santiago, delegado responsável por essa operação, de brinquedo não tem nada. Não, de brinquedo não tem nada. Ela é letal, assim como a outra. E em que pese o seu cartucho ser menor, o projetil menor, ela possui um poder lesivo muito grande. Pode matar. Claro. E chama atenção também, Nivaldo, mostra uma quantidade expressiva aqui de maconha e uma pequena balança, uma balança de precisão. Isso aqui é o que caracterizou o tráfico de drogas. Então, além de tudo isso, além dos golpes, além dessa ostentação toda, tinha também o tráfico de drogas. Sim, porque eles promoviam no interior da sua residência e inclusive em baladas, festas que eram regadas a bebidas e drogas. Essas drogas consumidas, ainda que conjuntamente com os convidados da festa, que eram muitas das vezes menores de idade, muitas moças, isso caracteriza assim o crime de tráfico de drogas. Os golpistas tiravam fotos de carros na rua aleatoriamente e conseguiam dados do veículo e do proprietário. Depois faziam um financiamento como se estivessem comprando um carro. O dinheiro era depositado na conta de um laranja que mal sabia o que estava acontecendo. Agora, com tanta burocracia para aprovar um financiamento de veículos, você deve estar pensando como que esses bandidos conseguiam isso de forma tão fácil. É que eles obtiveram uma senha que é passada para os lojistas para um sistema interno. Com a conivência de um desses lojistas, eles conseguiam aprovar de 70% a 80% dos financiamentos solicitados. Foi o dono desta loja em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o primeiro a ser descoberto depois da denúncia de um banco. Alípio Espina Laluna recebia 5% do faturamento dos golpes e vai responder em liberdade por estelionato. Além disso, ele lucrava com a venda do veículo, com a margem de lucro dele relativa à venda do veículo antes de passar essa senha, normalmente com os veículos que ele negociava licitamente. Alain Júnior Bizato, também apontado como integrante da quadrilha, conseguiu escapar e é considerado foragido.